Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Estamos vivos por mais um dia. Deus não voltou, Jesus Cristo não voltou ainda. Porque Ele está moldando, está capacitando, está vendo quem vai se submeter a Ele. Se você está passando pela prova, submeta ao Deus. Ao Todo-Poderoso, tenha temor ao Senhor. Porque Ele está pelejando por você. Êxodo 14, 14, a palavra de Deus diz assim. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Portanto, não fique reclamando, murmurando, indagando a Deus. Antes, questione e adore a Deus, porque Ele está com você. Porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que era, o que é, a honra, a glória, a louvor e a adoração do nosso Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, como Jesus Cristo nos dissera. Para a honra, para a glória, para a louvor e a adoração do nosso Deus. Uma boa tarde, tchau, tchau.